É doido, mas... Ô meu amigo Kikaçom Esse é meu camarada Com seu celular na mão Travando minha estuada Me informaram que Kikaçom É o rei da vaquejada Entendida meu camarada Que é o nosso cabra decente É filho de Santa Luz Com coroa inteligente Falo com muito valor Foi o melhor vereador Que deu na família luzense Vejo Marcelo presente Sei que é um cidadão Do lado do meu amigo Que considera igual patrão Falo com muito respeito Marcelo pra mim é o nosso grande vice-prefeito Que a gente ia ter na região Marcelo é meu patrão Vejo o que aconteceu É filho do amigo Dida E tem muita fé em Deus Marcelo é meu camarado Tem a rede do supermercado Figurifo São Mateus Cadê a sua roda de palma? Uhul! Valeu! Agora não manda ele com o vice não Diz que...